Música Jean Wyllys foi embora Jean Wyllys foi embora Agora falta quem? Pablo Vittar Eu fiz uma lista aqui, pera aí Globais que apoiam o Lula Cantores que vivem da Lei Rouanet Artistas surtados que acreditam que o Lula é inocente E Youtuber com cabelinho pintadinho Quem diria, hein? Antes, se inscreve no canal com o sininho Deixe seu like, que é muito importante E me segue nas minhas redes sociais Que vai estar aqui embaixo, principalmente no Instagram E no Twitter, me segue lá Não deixa de seguir não Quem diria, o machão, que até bem pouco tempo atrás Diz que cuspiria na cara do Bolsonaro de novo Caso fosse necessário Peidou na farofa Quer dizer, não sei se foi necessariamente na farofa Mas ele peidou E sabe por que ele está indo embora? Você sabe por que? Ele disse que está muito inseguro aqui no Brasil Para ele, está muito inseguro no Brasil Está insegurozinho, está muito insegurozinho aqui no Brasil Está muito inseguro no Brasil para mim Ai, que microfone gostoso Está inseguro, tá? Bem-vindo à vida do brasileiro Só que a diferença é que você tem direito a carro blindado e segurança E isso tudo com o nosso dinheiro São mais de 60 mil mortes no Brasil ao ano Então se estava ruim para você com segurança Imagina para o povo brasileiro que não tem nada disso Você imagina para quem mora em área de conflito De tiroteio todo dia Quem tem que pegar ônibus Que passa por rotas que quase todo dia são assaltadas Quem mora em um lugar que não pode ter um bem próprio Você imagina quem mora no Ceará nesse momento Que não pode sair de casa Não é por causa da temperatura não É porque está com um coquetel molotov no seu carro Para explodir aquela merda Só imagina essa situação Só imagina, hein? Aí vem você, a Dondoca Que luta pelo desarmamento Mas que anda com segurança armada Que votou na Haddad Que tinha política de desencarceramento para o governo E me fala o seguinte Me fala que está se sentindo desprotegida no país No país que morre mais de 60 mil pessoas ao ano Esse cara é o cúmulo da hipocrisia Ele diz que está saindo do país por causa de ameaças 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 Supostas ameaças que ele está sofrendo De um suposto governo opressor Só que ele esquece Que hoje a pessoa que mais sofre ameaça no país É a pessoa que ele critica Que é o presidente E ele esquece também Que o presidente Quer dizer, o candidato na época Foi esfaqueado Por um ex-militante E um ex-participante do PSOL Isso que eu chamo de hipocrisia E uma situação muito bem lembrada pelo Lando Moura No último vídeo dele É que ele lembra que vários deputados de direita São ameaçados diariamente Inclusive a Joyce Hasselman Não sei o que se fala assim Hasselman 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 Ela já recebeu encomenda com animal morto E com ameaça de morte Só que a diferença dela com o Jean Wyllys É que ela não abaixou a cabeça E isso prova o quê? Que a resistência que ele tanto falava Não era tão boa assim E que por qualquer motivo Ele dá pra trás E isso não é novidade nenhuma, né? Mas tudo bem Vamos lá Olha, eu vou falar uma coisa Pra vocês que estão assistindo esse vídeo Se ir embora do país Vai fazer bem pro Jean Wyllys Tá aí uma atitude que ele tomou Que vai gerar um bem em comum Vai fazer bem pra gente também E te falar Não vai fazer falta Um cara que nem voto direito tem Teve 24 mil votos Eu acho que teve um pouco mais Foi puxado por um colega de partido Que tipo de relevância Que um cara desse tem? A Jennifer da música do Tinder Tem mais relevância que ele O macaco do latino Tem mais seguidor do que ele fez de voto Agora, que fique claro Que ele tá indo embora Porque ele quer Ninguém tá obrigando ele embora Inclusive, pra mim É uma grande perda Porque o quanto de piada Que eu não vou perder E eu falo isso Porque tem jornais escrevendo Que o Jean Wyllys É o primeiro exilado do país E não é o caso Muito pelo contrário Eu fico com medo De ele começar a falar Lá de onde ele tá E aí sim Exilarem ele E mandarem ele de volta Isso sim seria terrível Terrível Então explicando aqui Ninguém foi exilado não Porque os caras querem pegar ele E transformar no herói Simplesmente porque ele saiu de um lugar Pra ir pro outro Pera lá Isso aí não é motivo pra ninguém virar herói E outra Ele saiu daqui porque ele quis Ninguém mandou ele sair Tá entendendo? Cês tão confundindo as coisas Cês tão confundindo as coisas Aonde o cara vira herói Por não fazer nada E sair de um lugar É no Big Brother E que eu saiba Ele já ganhou o grande prêmio lá Então menos Bem menos Bem menos Menos Bem menos 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 Agora eu espero que ele não seja hipócrita E não vá morar num país opressor capitalista Ele tem que morar num país Que tem um regime socialista Que ele defende E viver lá Pra quê? Pra dar o exemplo E mostrar que funciona Cês não tão entendendo Essa é a grande virada da vida dele Olha que oportunidade O cara vai pra Coreia do Norte Faz um corte de cabelo novo Vai pra Venezuela Faz um regime Vai pra Cuba Dar um passeio de jangada Pros Estados Unidos E ainda volta com o chapéu do Mickey Oh, tá ruim pra quem? Hã? Pra quem que tá ruim? Fala pra mim Tá vendo? Tudo tem seu lado bom Olha que oportunidade que ele tá tendo De provar pra gente Que ele tá certo Agora só depende dele Só depende dele Agora a gente só espera Que ele não decepcione mais a gente E nem o grande eleitorado dele Esse grande eleitorado que ele tem aí Enfim João Iris Não vai dar pra trás Bom, vamos aguardar pra ver Façam suas apostas Em que país ele vai ficar E comente nesse vídeo aqui O que você achou Que o João Iris não assumir Você gostou? Já soltou seus fogos? Não soltou? Ainda tá aguardando pra ver Se vai acontecer isso mesmo Ou não vai? Como é que vai ser? Eu quero que você comente aqui Deixe seu like Isso é muito importante Pra poder aumentar O engajamento do vídeo Do canal Tá? Não deixe de fazer isso Me segue nas minhas redes sociais Se inscreve no canal Com o sininho E mais uma vez Deixe seu like Se deixou seu like Eu não sei se eu esqueci Mais alguma coisa Eu acho que não E a gente se vê No próximo vídeo